Ambientalistas ligados ao Greenpeace alertaram sobre o risco de uma explosão da plataforma Eugene no Mar do Norte. Há um grande vazamento de gás e a petrolífera Total criou uma zona de exclusão ao redor da plataforma. Se o vento soprar na direção certa, o risco de uma explosão é razoavelmente pequeno, mas se a direção do vento mudar, o perigo de explosão é muito grande. Segundo a ativista, a liberação de gás da plataforma pode ter graves consequências ambientais. Uma delas é a poluição por metano e outras substâncias químicas tóxicas. Além disso, milhares de toneladas de dióxido de carbono estão sendo jogados na atmosfera.